Música No programa de hoje estamos falando sobre consumismo. Música Antes da segunda guerra mundial nós não tínhamos mercado. A partir do momento que você tem isso e você tem a explosão da indústria, você passa a ter muitas escolhas. Você tem obviamente mais de cinco possibilidades em uma categoria de produto. Música As empresas descobriram esse novo povo, descobriram a nova classe trabalhadora. Essa classe já existe, só que o seu poder de compra era muito baixo. Então ela não havia se tornado público-alvo consumidor de uma série de setores da economia. Em todos os países que verificaram processos massivos de ascensão social como o nosso, Isso resultou em mudança nas estratégias empresariais de produzir mercadorias e serviços com foco específico no perfil de gosto, do modo de vida mesmo desses novos grupos que acendem. E não é diferente aqui. As empresas agora querem produzir roupas, programas televisivos, novelas, uma série de outras coisas relacionadas à vida íntima, até mesmo ferramentas de trabalho para essa nova classe, a partir de uma necessidade de perceber o tipo de gosto específico que essa classe tem. O consumo não é um ato puramente movido por uma relação racional do consumidor com a mercadoria ou serviço. Há muito tempo já se sabe que o consumo também tem um elemento irracional, afetivo muito forte. As pessoas acreditam, por exemplo, que o sabão em pó com cor limpa mais do que o sabão em pó sem cor. Isso é uma crença. Mas essa crença movimenta a compra. Então, tudo gira em torno da manipulação dos aspectos simbólicos que constituem o universo desse novo grupo. Em que tipo de produto as pessoas acreditam. O mercado também é um espaço de produção de crenças. Essa realidade tornou necessário o surgimento de profissionais especializados em tornar os produtos mais atraentes. Mas como que eu vou escolher? Como que eu vou olhar e o que eu vou achar que está de acordo com o meu desejo? Ou como que eu vou escolher o que eu acho que seja melhor para mim? O design, ele facilita até essa escolha. Porque quando você vai escolher alguma coisa, obviamente vai passar pelos sentidos. Eu vou escolher um produto, vou comprar uma garrafa, uma garrafa de café. Eu posso ter várias escolhas. Mas o design, ele te ajuda a escolher o que mais tem a ver com você. Ou seja pela forma, ou seja pela cor, ou seja pelo seu julgamento, a sua percepção de estética. Então o design, ele é um facilitador. Ele é uma ferramenta hoje na publicidade, de venda, sim. Mas o design, ele é feito para facilitar a vida das pessoas. Se você pensar no mundo, tudo que hoje você usa foi projetado e foi desenhado por alguém. Seja a sua roupa, seja a cadeira que você está sentado. Seja as marcas que você lida o dia a dia. Tudo isso foi pensado. E obviamente foi pensado para determinado público. Se você se identifica, você faz a escolha. E você vai fazer a escolha tendo esses parâmetros. A cor, ela está muito ligada à forma, à percepção humana. Como que você enxerga. Porque ela também é muito individual. Parece que não. Parece que todo mundo enxerga o mesmo vermelho, o mesmo laranja. Mas você não enxerga as mesmas cores. Mas é claro que, levando em consideração que ela é um elemento importante de emoção. Quanto percepção sensorial. Ela é usada, sim, como uma forma de chamar a atenção. Obviamente que ela precisa ser usada gerando um significado. Por exemplo, eu tenho cores quentes. Se você pensar no verão, se você for imaginar produtos que estão ligados a alimento. As cores quentes, elas te proporcionam mais, talvez, até essa vontade de comer. Existe a cromoterapia, ela não é cientificamente comprovada. Mas ela é muito usada para se estudar um pouco de cor. E fala exatamente isso. As sensações que a cor pode te passar. Que o vermelho, o amarelo, te traria mais apetite. Isso é usado nas grandes redes de fast foods. Você olhar as cores institucionais dessas empresas. Ela tem esse objetivo. Mas a cor, ela é um elemento de comunicação. Então, se eu tenho determinada combinação cromática, ela vai te passar uma sensação. Se eu for pensar, por exemplo, em passar a ideia de luxo. Talvez essas cores quentes, esse vermelho, esse amarelo que foi mencionado. Não servirão para passar o significado correto. Então, é por isso que é tão importante o designer. Porque ele tem essa... Ele estuda para isso. E ele tem essa ligação e essa preocupação de passar o significado certo. Também através das cores. Eu chego no supermercado, eu vejo muitas cores. Cada uma com seus significados. A embalagem, que é o caso que nós mencionamos até agora. Ela tem o que nós chamamos de uma linguagem específica. Nós sabemos que determinados tipos de produtos tem uma gama de cor que o representa. Se você pensar, por exemplo, na manteiga. A manteiga, ela está muito ligada ao amarelo. A pessoa liga muito o amarelo à manteiga, exatamente pelo fato de que ela faz parte de uma linguagem visual. Então, essa linguagem visual também é respeitada. E como todos os elementos que é usado para a construção de um projeto. A sociedade já está sentindo as consequências de um consumismo desenfreado. O momento é de buscar alternativas. É preciso mudar o comportamento. E pior que o comportamento você não muda de uma hora para outra. Então, eu vejo que a sociedade vai sofrer. Eu diria que nos próximos anos será de sofrimento. Porque você não muda hábito rapidamente e ainda para completar uma parte da população não se sensibilizou ainda de que realmente os custos desses serviços tiveram um aumento substancial. E também isso tem um reflexo negativo para as empresas. As empresas utilizam muito esses serviços. E isso vai gerar, já está gerando problemas sérios de redução de investimento, de demissões. Então, isso é um problema muito grave, não só para os consumidores, quanto para as empresas. Então, eu diria que nos próximos dois, três anos nós teremos anos de sofrimento mesmo para as pessoas. É necessário um esforço individual muito grande no sentido de rever o seu orçamento, as suas condições, os seus hábitos e mudar efetivamente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus